Gastei, até gastei mais do que eu devia. O Panda, muito obrigado, gastei mais do que eu devia, o goldzinho tá aí, dá pra nós... O que que nós tava fazendo mesmo? Mano, eu vou comprar isso aqui, mano. Duzent... Comprei, 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 comprei. Ah, é cobre, cobre, cobre. Boa, não tô nem aí, nós vai botar esse bagulho hoje sim, eu não chamo aqui de McLean, mano, vai tomar banho, vai tomar banho. Cara, na moral, mano, namorílios, consucrílios, tá ligado? Dole uma, dole duas, dole três, dole quatro, falha uma pra destacar, bom, ok, 30%. Não, vou ficar mandando F aí, se está de sacanagem. E pedra amarela, não tem pedra amarela rara, mano. A pedra amarela tá mais cara que o bagulho na loja, véi. Look, look, look. Nossa, foi, ô cara, até o clique não tá entrando hoje. Galera, galera. Ô. Galera, hoje não é dia, hoje não é dia, acabou, 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 acabou. Hoje eu não atiro, hoje eu não faço mais nada. Hoje acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Parou, parou. Nós temos que saber, nós temos que pôr limites, cara. A gente tem que ter limites, cara. Mano, a gente tem que ter limite, cara. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, véi. Não dá, mano. Tem que ter limite, véi. Maluco, cê tá maluco, velho. Que dia horrível pra tirar os bagulho, mano. Maluco, cê tá doido, véi. Mano, tudo deu errado hoje, véi. Até as coisas deu certo e deu errado, porque nós não queríamos. Você vai ver até a próxima.